Eu sou muito, a Emily sabe, eu sou muito carente. Eu com meu filho, eu sou muito chato. Eu falo, Gabriel, como é que... Ele fala, papai, eu não quero falar sobre o assunto. O meu Gabriel é assim. Ele tem quatro anos, ele é muito arrogante. Eu fico até puto com o Gabriel. Papai, eu quero ficar... Como é que ele fala? Papai, eu quero ficar quieto. Ele não quer falar comigo, ele tá puto. Como é que é? Ele não quer falar. O que é isso do Gabriel? Ele tá meio tipo, não quero. Fala, tô de boa. Tô de boa. O Lourenço também tem dessa, né? Lourenço é o meu mais velho de cinco anos agora. Fez semana passada, sim. Tem idade muito próxima com o Gabi. E você tem que respeitar, porque tem hora que você também não quer falar. Tem hora que você não tá afim de conversar. Eu respeito, Emy. Não, você melhorou muito. Eu vendo a parte do curso dela, eu já te dei várias dicas que você melhorou muito. Antes você fazia coisa... Ah, falou a supermãe. Não, peraí, peraí. Eu posso contar. Eu posso falar. Posso falar, Marcão. Falou a que não erra. Peraí. Conta, ela só vai dar aqui um depoimento aqui. Conta o que ele fazia. Obrigada, Marcão. Pelo espaço que você tá aqui. Meu filho ganhou uma BMW com três anos. Vamos escutar. Falou que eu sou errado. Vamos escutar. Aproveitando a deixa, o mal é carente. Todo mundo é, sou um comediante. Aí ele virava pro Gabi, pequenininho, falava você ama o papai? Horrível. Mas você ama mais o papai ou a mamãe? Não, isso eu nunca fiz. Eu falei, quem é mais bonito, o papai ou a mamãe? De amor, não. Não, mas quem é mais bonito. Eu quero isso, eu e o seu brinco. Mas de amor, não. Amor é sacanagem. Amor eu nunca falo. Só soltei no ar aí. Emely. Emely, eu vou separar de você ao vivo. Eu já falei de amor, não. Mas eu falei de quem? Você fazia comparações. Hoje você não faz mais. Sim, mas quem é mais bonito, eu fazia. E ele falava a mamãe. Eu ficava puto. Sim, e eu já vejo o erro que tem aqui. Mas é uma coisa... Ah, caralho. Puta, Emely. Puta, Emely. Que bom, meu amor, que bom. Quer que eu fale um pouquinho do seu? Vamos lá. Vamos bater um papinho. Emely, você pode ir pra lá que eu vou bater um papo com a Emely? Eu vou levantar, gente. Você pode ir embora que eu preciso falar um negócio aqui com a Emely? E o apartamento do seu pai no Guarujá? A cara vai ser uma linguagem que não tem nada a ver. É aquele triplex. Os caras brigam. E sua mãe, que foi comer lá em casa... É, não lavou a louça, deixou em cima e eu que tive que lavar. Já começa. Mas fala disso, fala disso. Disso o quê, exatamente? Ah, é verdade, é verdade. Quer, né? Vamos começar. Não, dessa coisa... Dele querer o tempo dele. É, dele querer o quão importante a independência do teu filho, porque o que a gente acredita... Isso é uma coisa que eu estou aprendendo. A gente acredita que o teu filho, ele é teu até os 18 anos. Então ele vai agir conforme a sua rédea, porque é na minha casa, é aquele crescimento dos nossos pais, a minha casa, aqui não, a porta é aberta, é desse jeito. E a gente consegue não entender, a gente começa a entender que não, cara. Peraí, ele não quer abraçar, ele não quer beijar, ele não quer pular, ele não quer dançar, ele quer fazer as coisas dele. E ao mesmo tempo, tem o livro dinamarquês que a gente vai ler, sempre tem aqueles Criança Não Chora, essas porra da... Você sabe, você leu tudo isso? Sim, 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 li. Porque na França, tem um especialista... Eles fazem manhas. É, na Alemanha, aí você fala, maluco, aqui é Brasil, irmão, aqui é outra parada, a gente é latino, a gente é afetuoso, a gente invade o espaço, ao mesmo tempo está errado. Como que fica essa coisa? O que a criança precisa, de fato, ali naquele momento? É, é importante a gente dissociar uma coisa da outra, né? Porque assim, teu filho não pode ser mal educado, então, ele tem que chegar nos lugares e seguir o teu exemplo. Então, se você chega nos lugares e dá oi pra todo mundo, o teu filho, ele vai aprender a fazer isso. Então, pode ser que ele demore um pouco mais ou um pouco menos. E toda vez que ele não der oi pra todo mundo, você pode incentivar. A Gabi, é legal, poxa, se eu chego na tua casa, se alguém chega lá em casa, é legal a gente dar oi, ou se a gente chega na casa de alguém, é importante que a gente acolha essas pessoas, que a gente dê oi pra essas pessoas. Só que, o que a gente não pode fazer é ferir o limite físico dessa criança. Você não pode ficar obrigando o teu filho a abraçar as pessoas. Puta, é muito eu. Isso sou eu muito. Abraça! A gente teve essa conversa. Muito. Eu vou falar de você também, Amy. Você erra pra caralho, viu? Por que? Você erra pra caralho. Deixa eu falar sério. Tô falando sério. Porque realmente, no começo, a gente falava, não, a tia, dá um abraço na tia. Dá um abraço na tia. Aí eu fui te acompanhando, entendendo, conversando com o mal, com a pediátrica, que eu falei, cara, ele não tá afim. E por que a gente fica obrigando a criança a dar beijo e abraçar? E assim, essa questão do beijo, do abraço, ela vai além só dessa, tipo, do mal estar que fica. Porque o meu filho também, ele não é uma criança que ele chega e dá abraço e beijo em todo mundo. E aliás, a imensa maioria de nós nem queria dar beijo e abraço naquela tia que ficava te apertando. Acordo. Né? Então, assim, a gente não precisa obrigar essa criança. Só que a gente precisa ensinar sobre educação. Então, assim, filho, você não precisa abraçar e beijar todo mundo, mas dá oi, você vai dar. Isso é inegociável. Tem algumas coisas que dentro da educação, e isso vai caber pra cada família, que são inegociáveis. Na minha casa, a higiene não é opção. Não é opcional. Então, tomar banho, se trocar e escovar os dentes não é uma opção. Ele precisa fazer isso todos os dias e quantas vezes forem necessárias. Então, assim, chegar e dar oi pras pessoas não é uma opção. Ele precisa fazer, porque isso faz parte da nossa educação, da nossa cultura e tudo mais. Agora, o beijo, o abraço, ele é opcional. Porque, às vezes, a criança, ela não se sente confortável abraçando aquele seu tio que, poxa, dá aquele beijo molhado, dá aquele abraço a mais, entendeu? E, principalmente, pras crianças. Porque daí a gente já tá levando isso pra um caminho super importante, que é da prevenção ao abuso, inclusive. Então, a gente precisa que essa criança, ela saiba respeitar o próprio corpo. E se a gente não respeita o corpo dela, como é que ela vai respeitar? Você entende? Isso é muito grave. Então, a gente precisa dar esse passo, falar sobre isso. Porque, se a gente fica infringindo o tempo todo, que essa criança encoste em alguém sem que ela sinta a vontade, é muito grave. Ou até nela própria, né? Ah, eu quero beijar ela o tempo todo. E a criança falando não, não, não. Sai, papai, sai, papai. E você fica beijando, você tá praticamente falando cara, tem que forçar. Nunca parei pra pensar nisso, né? Tô querendo um abusador, às vezes. Vem, vir. Não quero, papai, não quero. Depois ele tá na balada beijando. Mas é isso. Tchau. 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 Tchau, tchau.